Que saudade do sertão Onde canta o bem-vivir Lá beijei meu coração Pois foi onde eu nasci Amo a terra abençoada Das suas matas do vergonho Amo a lua pra criada E acabou pra meu amor Minha viola ficou Lá no canto em muda e ferida Tanto tempo já passou Só restou na minha vida A lembrança tão querida Que saudade do sertão Onde canta o bem-vivir Lá beijei meu coração Pois foi onde eu nasci Amo a terra abençoada Das suas matas do vergonho Amo a lua pra criada E acabou pra meu amor Minha viola ficou Lá no canto em muda e ferida Tanto tempo já passou Só restou na minha vida A lembrança tão querida A lembrança tão querida A lembrança tão querida Amém.